Música De longe na borvadeira Um troféu de poeira, aguapião do chão São índios de frente aberta De hora incerta e daga na mão Em cilhas que fazem frente Pronte a verdades do coração São almas que o céu cobertem Ponchando anseios de tradição A sina segue a soslaio Pranchando a sorte em seu andejar Na defesa provinciana Galgão das horas, andar e andar Repata é tosco o destino Desde menino foi se apelhar Na defesa da sua terra Um tropéu de guerra Pra vida melhorar Conto verdades de um povo meu E canto a história que em mim nasceu Paranaense, catarina, rio grandense como eu Um só povo de bombacha Que o Brasil reconheceu Conto verdades de um povo meu E canto a história que em mim nasceu Paranaense, catarina, rio grandense como eu Um só povo de bombacha Que o Brasil reconheceu Garoto de ouro canta e conta histórias do sul do Brasil A sina segue a soslaio Pranchando a sorte em seu andejar Na defesa provinciana Galgão das horas, andar e andar Repata é tosco o destino Desde menino foi se apelhar Na defesa da sua terra Um tropéu de guerra Pra vida melhorar Conto verdades de um povo meu E canto a história que em mim nasceu Paranaense, catarina, rio grandense como eu Um só povo de bombacha Que o Brasil reconheceu Paranaense, catarina, rio grandense como eu Um só povo de bombacha Que o Brasil reconheceu Mais um grande sucesso, Garoto de ouro Tayo Piano Farrapo Em homenagem ao grande Ayrton Machado Ali venhou desses tauras E no calor das refregas Forzou-se sobre o cavalo Teve a pampa por escola A lança, a espada, a pistola E o tino para guiá-lo Não sendo dono da terra Velhara como se fosse O senhor das ex-marias Esquartejando horizontes Redesenhou mil confrontes Nas épocas mais bravias E vai essa luta estampa Mescla de raiva e carinho Pra puras Abrindo caminhos Que a liberdade é o chamado Que a liberdade é o chamado Não é justo e praticida Dê contas que nem são suas Verdades galapão nuas No pago sendo esforiado Vai ser onde achou Adiante Talvez a morte Replante O flanco de um descampado Com sorte e sobra-lhe a vida E as cicatrizes sortidas De um direito conquistado Enodecem o cruento Forrasta o tempo E ao lento Lições pra se repensar Quem sabe o futuro entenda Que se resolvem com tendas Noutras formas de pelhar Quem sabe o futuro entenda Que se resolvem com tendas Noutras formas de pelhar E vai a saúde estampa Mescla de raiva e carinho Pra puras Abrindo caminhos Que a liberdade é o chamado Que a liberdade é o chamado Sabonacichão 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 Obrigado.